Então tá pessoal, hoje vamos fazer essa folha aqui, essa folha não tá nem pintada ainda, é porque eu quero fazer uma cascatinha para o meu lago ali, porque eu tinha um vazão assim, uma barriquinha que eu encontrei e ela quebrou, os gatos subiram em cima e derrubou e quebrou. Então eu resolvi fazer uma cascatinha com três folhas, então aqui o princípio é pegar uma base firme, uma coisa que não entorta, aqui eu tenho um ferrinho, uma base de ferro, aí botar a areia em cima e uma folha de alguma espécie que vocês queiram fazer e que ela fique mais assim fechada, sabe? Eu fiz uma experiência, depois eu vou mostrar para vocês como é que ficou, ao invés de areia, uma folha eu fiz com um papelão bem duro embaixo, só que não aprovou, eu fiz, mas eu vou mostrar já como é que ela ficou, ela não ficou assim tão caída, sabe? Porque o papelão, a gente colocando assim a folha, daí com o cimento que vai colocar em cima, o papelão umedeceu um pouco e abaixou, ou só com o peso do cimento ele baixou um pouquinho, então eu não gostei do resultado. Por isso que eu recomendo a areia um pouquinho úmida, umedeça um pouquinho a areia para ela não ficar escorrendo para os lados, tá? Eu estou usando aqui uma folha de figueira chilena, mas tem várias espécies de folhas bem grandes, tá? O cimento, como eu já falei sempre, duas medidas de cimento e uma medida de areia, um pouco de água e mexa bem, não precisa botar detergente nesta massa. E aí aqui ó, vai largando em cima da folha, não precisa fazer nada com a folha, não precisa botar gordura, azeite, nada, nada, nem plástico, nada, e vão passando o cimento por cima da folha. Cimento tem que ser novo, né gente? Cimento bom, né? Porque na cascata ali principalmente, então, aqui eu não vou botar nada de arame por dentro, porque eu estou fazendo ela bem grossa, mas depois a água vai pesar um pouquinho, né? Então, fazer um cimento bem grossinho, bem forte nesse caso. Mas, se quiser colocar um pouco de arame aqui dentro, também pode botar, lógico. Até é melhor, né? E assim vocês vão fazer, vocês vão colocar o cimento em todo ele, toda a folha. Aqui, como essa minha folha é bem redonda, eu vou fazer uns trabalhados aqui assim nos lados, ó, vou botar um pouquinho pra fora assim. pra dar um efeito diferente. Ó, ali vou botar também, ó, fazer tipo um efeito diferente na folha. Mas isso é opcional, tá? Bom, então eu vou fazer assim. E já vou parar, porque eu acho que já deu pra entender super bem, porque os dois lados da folha vão ser cobertos de cimento, por inteiro, tá? Deixe secando na sombra por uns três ou quatro dias. Bom, até uma semana na sombra. Se quiser largar um pouquinho de água em cima, é bom, porque fortifica mais o cimento, tá? Aí depois é só virar. E vai ficar assim. O que que eu falei antes do... Como esse aqui, eu botei papel embaixo. Olha como ela ficou menos... Ela ficou mais reta, olha. Ela baixou em algumas partes. Aqui a folha secou, porque ela ficou vários dias secando, né? Mas ela não ficou tão bonita quanto essa, tá? Daí, o passo aqui, o próximo passo aqui seria, então, remover a folha, que é nada mais do que puxando ela, tá? Se precisar da ajuda de uma faquinha, use. Se não precisar, não tem problema. Vai assim, puxando a folha, tirando tudo. Essa folha pode ser usada também como uma bacia, um suplá, assim, pra frutas, né? Fica bem legal também. Não precisa sempre ser, no caso, pra uso de uma fonte, né? Mas ela fica bem bonita pra frutas. Aí você vem com a faquinha e aquilo que... Porque às vezes passa um pouquinho da folha. A gente coloca cimento além da folha. E às vezes entra pra dentro da folha um pouquinho, como aqui, ó. Então, não tem problema, porque depois a pintura vai resolver. Mas dá uma... Um acerto, fazer um pouquinho de acerto, assim, ó. Tá? Olha. Essas partes, assim, ó. Aqui também, ó. Isso aqui tudo dá pra ir tirando fora. Vai serrando ela, tirando. Não tudo, né? Um pouquinho. O excesso, sempre. Depois fica bonito na fonte isso ali, ó. E depois pintado também, ele desaparece esta emendinha. Essa sobrinha vai desaparecer. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar continuidade ao vídeo numa segunda etapa. Mas depois eu junto no vídeo só. Só que eu não tenho como terminar esta... Essa obra que eu tô fazendo toda num dia só. Tá bom? Eu já volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.